Como é que você tem visto a disputa na tua posição? Quanto mais atletas de nível, melhor para o clube? Isso é importante, ter atleta de nível. O 13 está montando uma equipe muito forte para o Campeonato Paraibano. E aquela disputa sadia, aí vai ficar a dor de cabeça para o professor Flávio escolher quem vai começar atuando. Como é que você está vendo a evolução do grupo nesses treinamentos? É mais a parte física que está sendo aprimorada ou como é que você está vendo a evolução? Nesses primeiros dias, aprimorando mais a parte física também, soltando agora um pouco mais de bola. Mas o grupo está entrosado, é um grupo bom, um grupo jovem, mescando com alguns experientes. E eu vejo que no futuro próximo a gente pode fazer um bom campeonato, se Deus quiser, chegar nas finais da competição.